fala rapaziada bem vindo a mais um tutorial com nenhum game hoje eu vou falar sobre o ts muita gente se complica na hora de configurar hoje vou ensinar a como configurar a como salvar o endereço do ip do ts que você vai estar vou ensinar detalhe por detalhe então preste atenção veja o vídeo passo a passo não erre porque o vídeo vai estar ensinando começo por começo após você terminar de instalar o ts você vai criar um apelido mas apelido que você vai criar não vai adiantar de nada o apelido principal vai ser na hora que você colocar o link do endereço que você vai pro ts do seu colega de quem você pegou do jogo então pra acabar de bafafá vamos para o que interessa abrindo o ts depois que você tiver instalado vai entrar essa área aqui do jeito que está aqui você vai ver o nome conexão conectar e aqui rapaziada você vai copiar o apelido o endereço do servidor isso aqui é que o cara vai dizer o número o nome muita gente usa número e muitos usam o nome você colocou o nome aqui que o rapaz passou pra você do clã dele do ts dele aí você vai colocar colocar aqui presta atenção colocou aqui aqui embaixo tem esse nome aqui ó apelido aí você vai colocar o seu nick que você quer que todo mundo veja no ts feito isso dá ali um conectar já conectou beleza aqui ó você pode ver que tem uma pessoa aqui ó no ts aqui para você vir para ele vai ter provavelmente uma senha e nesse negócio você vai pedir a senha ao rapaz no jogo ou no whatsapp ou seja lá como você esteja tendo contato com ele para ele ter passado o endereço do ts dele aí você vai entrar na senha dele daí o resto é mais fácil feito isso você vai vir aqui nesse nome aqui ó marcadores aperta aqui aperta adicionar aos marcados aí ele vai ficar salvo aqui ó você pode ver que o meu já tem aqui ó ne explore pronto aqui já tá salvo tá salvo tá salvo tá vendo que eu tenho 4ts salvo então mesma coisa você não fazer vai salvar porque já vai ficar seu apelido e o endereço do ip salvo beleza agora agora vamos na parte da configuração aí ferramentas opções bom rapaziada para vocês configurar o ts você vai vir aqui em volume aqui vai tá assim vocês vão colocar alto dá-lhe um aplicar e um aplicar só não só aplicar aí vem aqui e capture aperta aqui nesse de cima e aqui vocês vão clicar com o botão esquerdo e vai pressionar um botão que vocês queira que que vocês querem falar para quando você apertar o botão você poder ter acesso a liberar o microfone para falar eu sempre uso o f2 é o mais recomendado aí fica aqui o f2 tudo certo aqui pessoal transmissão transmissão contínua eu não recomendo você usar porque tudo que tiver na sua casa falando vai pegar eu uso muito esse aqui transmissão de ativação por voz quando você fala quando você fala 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 entendeu aí você viu que tava saindo porque tava testando aí você vai marcar essa carrinha essa caixinha aqui ó redução de eco cancelamento de eco mas com as duas dá-lhe um aplicar e um ok e o seu ts está tudo certo vou testar o ts agora com um colega meu e vou perguntar ele o que tá gostando se ele tá gostando se ele tá gostando se ele tá escutando minha voz e eu vou escutar dele beleza bom dia né não o nero tá ausente eu acho que ele tá ausente não tava falando mas é isso rapaziada deixa eu ver se no outro teste alguém Disney há ninguém e volta e tranquilo covered por pouco também aqui vem aqui vem aqui Disconnected Seja ver se tem alguém aqui ерм não tem ninguém ainda só eu mesmo pode ver que eu vou em marcado e Channel Switch Bom dia Tá off mesmo É isso aí Espero que tenha ajudado A todos aí Quem gostou deixe seu like O endereço do TS Da gente Pra quem joga Point Black Vai tá aí no link Na descrição E colocando o TS É só dar e conectar Chegando aqui no TS da gente A gente ajuda vocês A gente ensina a configurar Se caso tiver mais algum É nóis Pronto rapaziada O Neron tá aqui Vocês podem ver que eu tô escutando a voz dele Ele tá me escutando normalmente E aí Neron deixa um like aí no canal É nóis Falou rapaziada Qualquer dúvida Só entrar no TS Que a gente ajuda O endereço do TS Vai tá na descrição E é nóis Falou Tchau Tchau